Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente, está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor que você nos acompanha tanto pelo YouTube como também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje um videozinho mais curto, nós vamos falar do que esperar para o GP da Holanda de 2021 de Fórmula 1. Eu nunca tive a oportunidade de assistir um GP da Holanda, o último que aconteceu foi em 1985 e hoje nós vamos fazer uma análise geral do que esperar para esse GP da Holanda de 2021 de Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP da Holanda ou o GP dos Países Baixos como queiram é realizado no circuito de Zandvoorn. Eu nunca tive a oportunidade de acompanhar um GP da Holanda como eu disse anteriormente, inclusive em gravações, eu nunca assisti nenhuma corrida do GP da Holanda. Então vai ser a primeira vez, eu estou na expectativa muito grande, é um circuito com extensão curta, mas com curvas de alta, então parece que vai ser uma corrida muito interessante. O último GP da Holanda em Zandvoorn foi em 1985, foi a última vitória de Nick Lauda na Fórmula 1. Então foi um marco muito interessante, pois tivemos a última vitória do Nick Lauda na Fórmula 1. Teve uma pole do Nelson Piquet, também a última pole do Nelson Piquet com a Braba e a volta mais rápida de Alan Prost, que nós vamos falar depois nos dados estatísticos do circuito. Como eu disse, o circuito é um circuito curto, a extensão curta, mas com curvas de alta. Vão ser 4.259 metros, são 72 voltas, 14 curvas e 2 pontos de DRS. O maior vencedor do GP da Holanda é Jim Clark, 4 vezes, e a equipe mais vencedora do GP da Holanda, a Ferrari, 8 vezes. A volta mais rápida do GP da Holanda foi a volta de Alan Prost em 1985, 1.16.538, e a pole mais rápida, também em 1985, com o Nelson Piquet 1.11.074. Como eu disse anteriormente, a última pole de Nelson Piquet com a Braba. E tivemos em 1985 também, que eu já disse, a última vitória na Fórmula 1 de Nick Lauda. Para esse GP da Holanda de 2021, eu espero que venha muito forte a Red Bull, porque Verstappen, o seu piloto principal, corre em casa. Nós temos visto a torcida holandesa dar um show no público em geral na Fórmula 1. imagine em casa. Então, a torcida laranja vai apoiar muito o Max Verstappen nessa corrida. Já tem feito isso em outros circuitos. Em casa, eu acredito que a pressão em cima do holandês será muito grande, uma pressão positiva, uma torcida que apoia. Então, eu espero que a Red Bull venha muito forte para esse circuito. Eu queria lembrar aqui que era para a gente ter tido o GP da Holanda em 2020, mas por questões da Covid-19, ele foi cancelado. Então, nós perdemos a oportunidade de ver o GP da Holanda em 2020 por questões de saúde pública. Mas, em 2021, nós teremos a oportunidade de acompanhar todo o GP da Holanda de Fórmula 1. Um outro destaque que eu queria mencionar é que eu disse que não conheço o circuito, mas gosto muito de correr nele pelo videogame. Então, pelo game da Fórmula 1, eu gosto muito do circuito de Xamarin. É um circuito muito bom de você estar controlando o carro aqui, mas no videogame. Na vida real, deve ser bem mais desafiador e bem mais difícil. Vamos agora falar dos palpites para o final de semana. Como eu disse, eu acredito que a Red Bull venha muito forte. Eu aposto numa pole position de Max Verstappen, até porque o holandês estará correndo em casa com toda a sua torcida a seu favor. Então, eu acredito na pole de Max Verstappen e acredito também na vitória no domingo de Max Verstappen. Em segundo lugar, na corrida, eu coloco Lewis Hamilton, porque a Mercedes veio com a atualização do carro e é a segunda força, na minha opinião, e Lewis Hamilton é o piloto mais experiente e mais fantástico ainda do grid. É um heptacampeão mundial, sabe controlar muito bem, tem uma gestão de corrida muito boa e o carro muito bom. Então, eu coloco em segundo lugar, Lewis Hamilton. Em terceiro lugar, eu vou apostar em Sérgio Pérez, como eu disse, a Red Bull vem forte, é um circuito com extensão curta, de curvas de alta, eu acredito muito na Red Bull. Então, eu coloco Sérgio Pérez em terceiro lugar, inclusive Sérgio Pérez também, com a volta mais rápida. Vai lá nos comentários e dê o palpite de vocês também, tá bom? Por fim, vamos falar da transmissão do GP da Holanda de 2021 de Fórmula 1. O TL1 será sexta-feira, dia 3 de setembro, às seis e meia da manhã, com transmissão da Bande Esportes. O TL2, treino livre 2, será na sexta-feira, dia 3 de setembro, às 10 horas, também com transmissão da Bande Esportes. O TL3, treino livre 3, será no sábado, dia 4 de setembro, às 7 horas da manhã, com transmissão da Bande Esportes. E o treino qualificatório, ou qualify, será no sábado, dia 4 de setembro, às 10 horas, com transmissão da Bande. E por fim, a corrida, será no domingo, dia 5 de setembro, às 10 horas, com transmissão da Bande. Como eu disse, foi um vídeo mais breve, mais curto, apenas com uma análise geral do que esperar do GP da Holanda. E vamos ver o que nos aguarda para esse final de semana, tá bom? Vai lá, se você estiver no YouTube, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver em formato podcast, avalie o nosso conteúdo, isso fortalece e ajuda muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus!